Senhor presidente, senhoras, senhores senadores, quando nós imaginamos que de certa forma já tínhamos visto tudo, ou quase tudo, nós chegamos à conclusão que nós estamos assistindo à representação da disfarçatez plena. Por que eu afirmo a representação da disfarçatez plena? Porque fica a impressão que nós chegamos aonde chegamos por obra do além. Como se, ao longo dos últimos anos, aqueles que governaram, aquele que lideraram, aqueles que lideraram, aqueles que mergulharam o nosso país, na mais complexa crise moral, na mais complexa crise política e econômica, não tivessem absolutamente nada com o que está acontecendo. Só falta quererem fazer chover de baixo para cima, porque o resto já fizeram. Essa crise, por certo, ela tem origem, e essa origem é do conhecimento do povo brasileiro. Eu não me sinto sinceramente, senador Caperibe, sem legitimidade para o exercício do mandato que me foi delegado pela população brasileira. Eu não. Eu me sinto com legitimidade para exercer esse mandato, porque assim o faço com dignidade desde o dia que pisei nessa casa. A mim não me falta legitimidade. E eu espero, com graça em Deus, continuar exercendo o meu mandato com os princípios, com os valores que precisam estar preservados, como premissa para o exercício de qualquer mandato, até porque mandato não é propriedade particular. Por certo, o atual governo, o governo do presidente Temer, ele é um governo constitucional. Eu falo isso com muita tranquilidade porque eu não votei Michel Temer para vice-presidente, uma vez que eu votei no Aécio Neves, porque eu já não acreditava nesse projeto político liderado pelo PMDB e pelo PT. Mas este é um governo constitucional. Este é um governo legitimado pela Constituição. Por certo, é um governo que precisa se afirmar com atitudes diante da sociedade brasileira. O fato dele ser constitucional não significa dizer que ele não tenha que se legitimar, até porque também os governos que chegam ao poder pelo voto direto não recebem, em função do voto, salvo o conduto ou cheque em branco para fazer o que bem entendem. A legitimidade é uma Constituição diária e permanente. Ela é cotidiana. Não apenas o presidente, como qualquer um de nós que exercemos mandato popular. é evidente que, a meu juízo também, esse governo tem cometido alguns erros. Errou no episódio do ex-ministro Geddel Vieira Lima. Erra quando classifica aquele episódio como um fatorzinho. Não, aquilo não é um fatorzinho. Pode até cometer erros novos, mas não pode cometer os mesmos erros que levaram o governo da ex-presidente Dilma ao impeachment, por terem violado os princípios todos que violaram. É preciso que nós tenhamos um pouco de sinceridade em relação às coisas e aos fatos, porque nós não chegamos aqui por gravidade. Todos esses fatos que estão relacionados nessa delação premiada do senhor Cláudio Melo Filho, funcionário da Construtora Odebrecht, eles aconteceram diante dos olhos do governo da ex-presidente Dilma. não foram fatos nem atos cometidos durante o atual governo. Todas essas medidas provisórias foram editadas, foram sancionadas, foram apoiadas pela base do governo da ex-presidente Dilma. São estarrecedoras as declarações do senhor Cláudio Melo Filho no fim de semana. Muitas delas me chamaram a atenção porque revelaram o nível de promiscuidade entre a área pública e a área privada. Um patrimonialismo sem limites, onde o privado se apropria do público como se pudesse dominar o ambiente da cena. Me chamou a atenção, sobretudo como capixaba, como senador do Espírito Santo, a Maracutaia, a organização criminosa que foi constituída entre esta construtora, a equipe econômica do governo da presidente Dilma e senadores dessa Casa. Através da Resolução 72, que pôs fim a um dos melhores e maiores instrumentos de fomento e desenvolvimento econômico e social do Estado do Espírito Santo e dos nossos municípios, o FUNDAP, é estarrecedor ver que, além de todos os crimes que foram praticados contra o povo brasileiro, até mesmo esse fundo de desenvolvimento do FUNDAP, que foi criado, senador Eumano Ferre, no final dos anos 60, no início dos anos 70, como instrumento para dinamizar a atividade portuária do meu Estado, como vocação natural em função da nossa condição geográfica. Saber que até mesmo esse fundo foi alvo, foi objeto, foi escopo dessa organização criminosa. Tomar conhecimento que propina foi paga nesta Casa, para que pudéssemos liquidar de uma vez por todas com a competição fiscal que os Estados fazem entre si. E ali está declarado que não apenas a construtora, não apenas senadores dessa Casa, mas também toda essa engenhosidade do mal, senador Paim, foi feita no gabinete do ministro Guido Mantega. Portanto, com o aval do governo afastado e criminoso, e o fim do FUNDAP, produziu extraordinários prejuízos para o meu Estado. Como relator dessa matéria no Senado, durante mais de um ano e meio eu briguei, porque as fundamentações para que o FUNDAP fosse instinto era de que o FUNDAP era o grande responsável pelo desequilíbrio da balança comercial. E nós, ao longo de um ano e meio, debatemos muito esse tema na Comissão de Constituição e Justiça, mas pregávamos no deserto. E agora eu estou vendo o porquê pregamos no deserto, porque existiam intenções, interesses, nada republicanos, para que essa organização criminosa constituída conseguisse impor ao meu Estado e aos capixabas um prejuízo que não têm dimensão. Somente a capital do meu Estado, a cidade de Vitória, em função da perda deste instrumento, que não é produto da guerra fiscal conjuntural, não, porque ela nasceu, ele nasceu, esse instrumento, no final dos anos 60, no início dos anos 70. Portanto, há muitos anos que ele contribuía com o nosso Estado, mas foi exatamente no governo da presidente afastada que nós perdemos esse instrumento e sem regra de transição para que nós buscássemos alternativas que nos dessemos condição. Somente a Prefeitura de Vitória, eu dizia que perdeu, ao longo desses últimos três anos, um bilhão de reais de recursos. O nosso Estado perdeu quase cinco bilhões de reais de recursos. Por conta desse instrumento que existia, que deixou de existir, eis que tomamos conhecimento que até mesmo para a extinção do FUNDAP, essa cadeia criminóvia que se formou, para poder estabelecer interesses privados, sejam lá quais forem, por exemplo, o interesse dessa construtora que tinha um importante porto, ou tem um importante porto na cidade de Santos, e os incentivos que desenvolviam todo do Complexo Portuário do Espírito Santo, compete com o Porto de Santos, em pequena escala, mas compete aquilo que é fundamental para a gente. Nós fazíamos aqui um debate relacionado a desenvolvimento regional e tomamos conhecimento, está aqui, na delação do senhor Cláudio Melo Filho, na página 12, que uma das tratativas, para além das medidas provisórias todas, também o projeto de resolução 72, que é atribuição constitucional exclusiva do Senado. Esse tema sequer foi debatido na Câmara Federal, porque ele tem princípio, meio e fim aqui no Senado da República, por ser uma atribuição exclusiva do Senado Federal. Não é sem outra razão que nós vamos, entre hoje e amanhã, possivelmente amanhã, protocolar um projeto de resolução consagrando a anulação e os efeitos desse decreto que levou à perda e levou a prejuízos extraordinários para o Estado do Espírito Santo. Não é possível que um projeto desse, votado diante de todos nós, com delinquência, com propina, com corrupção, com deslios éticos e morais, possa continuar tendo validade. Ele tem um vício de origem e, por isso mesmo, vamos apresentar um projeto de resolução, concluindo pela anulação dessa votação e, por evidente, dos seus efeitos, por interesses, por motivações estranhas ao processo legislativo. Isso é o mínimo que o Senado pode fazer para reparar esse dano cometido injustamente, covardemente contra o Estado do Espírito Santo. Se perdêssemos essa votação num debate político, vai lá, a vida é assim, você ganha, você perde, mas no tapetão, não. Por esses estímulos que estão relacionados aqui na delação do Sr. Cláudio Belo Filho, isso não, nós não podemos aceitar. De igual forma, nós vamos a justiça, vamos representar em juízo para que a justiça possa anular uma decisão como essa, em vada de vícios, de desvios de finalidade pelos fatos que estão denunciados. Eu ouço com enorme prazer o senador. Quero adiantar que V. Exª conta com o nosso apoio. Na verdade, essa organização criminosa que agiu no Congresso Nacional, cometeu danos irreparáveis à sociedade brasileira e, como V. Exª acaba de colocar, ao Estado do Espírito Santo, V. Exª tem inteira razão de manifestar sua indignação. Eu queria também lhe dizer que eu nada tive com o governo do PT e do PMDB, absolutamente nada. Ao contrário, foi tratado como adversário, trataram sempre duramente. e muito menos agora com o governo de Michel Temer. No entanto, é necessário que a gente reconheça. Nós somos legitimamente, institucionalmente legítimos, porque fomos eleitos. Quando eu falo de legitimidade, legitimidade política. A sociedade não nos tolera mais, não nos suporta. Nós temos tido manifestações. E olha que o povo conhece a minha posição. Mas, por onde a gente anda, o descrédito em relação à representação política é gigantesco. Eu, do mesmo jeito que a Lava Jato, ela está desmontando o sistema de corrupção num setor, só num setor, por enquanto, que é o da Constituição Civil. A corrupção no Brasil é sistêmica e nós sabemos disso. O que eu sugiro que nós possamos contribuir com o desmonte da corrupção no país? Como é que nós, parlamentares, como é que nós, Parlamento, Congresso Nacional, poderíamos nos dar as mãos às investigações? Conclamando para uma nova eleição. Eu tenho convicção, tenho certeza que se nós aqui tivermos esse entendimento e construirmos esse entendimento para convocar a sociedade para uma nova eleição, muda completamente o olhar da sociedade em relação a nós. E eu me sinto extremamente constrangido de ser olhado com desconfiança, até porque eu não tenho participação, eu sou um político que construir uma vida política com relação direta com a sociedade. O povo lá no meu Estado vota comigo e vota assim, eu voto no Capi de graça. Não sei se vão continuar votando, mas eu espero que sim. E dizem para mim, eu voto em você de graça. Ou seja, eu não preciso de volumes de recursos fantásticos, como nós estamos vendo comentário todas as horas nas delações, porque são volumes de dinheiro que a gente sabe que se transforma em voto mesmo. Se transforma em voto porque o poder econômico tem esse poder de contagiar, de induzir e de comprar consciências. Então, a minha tese, que é de vários companheiros hoje, não é de agora. Vossa Excelência, eu já fui na tribuna falar de novas eleições durante todo o processo de impeachment, o caminho não é esse, o caminho não é esse. E nós estamos aqui encalacrados e Vossa Excelência acaba de propor um projeto de resolução para anular o outro que eu vou assinar, eu faço questão e vou cavalar voto para que a gente corrija essa atitude criminosa que foi tomada pelo plenário do Senado Federal. Aí não há que acusar ninguém mais, só nós. E nós precisamos corrigir o mal feito que nós fizemos. Agradeço a Vossa Excelência e, assim como Vossa Excelência, eu disputei vários mandatos na minha vida política. Eu fui de vereador a deputado estadual, deputado federal, vice-governador e agora, senador, pelo Estado do Espírito Santo. Por certo, nenhum de nós deve deixar de desconhecer a crise por que passa, a democracia representativa em nosso país. Mas o centro, o núcleo desta crise, eles não estão presentes nos fatos do hoje, mas eles estão presentes nos fatos, a descrença e o desgaste por toda a coleção de crimes que foi praticado contra o povo brasileiro nos últimos anos. Eu confesso a Vossa Excelência que qualquer um de nós tem que admitir os desafios, a necessidade da recuperação de valores e princípios em relação à democracia representativa. Mas eu tenho andado por onde sempre andei. Eu ando por onde sempre andei ao longo da minha vida. E eu não tenho tido problema de credibilidade ou de andar de cabeça erguida. Eu vou sair desse Senado no encerramento do meu mandato pela mesma porta que entrei, pela porta da frente. Eu não vou sair pela porta do fundo, porque não sou alvo de qualquer investigação, de qualquer acusação ou de qualquer ação penal. Porque não pratiquei no exercício do meu mandato nada que me desonre ou que desonrem os eleitores capixabas. Portanto, eu me sinto, sinceramente, com muita humildade no exercício pleno da legitimidade do exercício do meu mandato. Agora, jogar uma cortina de fumaça por conta da deterioração do ambiente político e econômico dos últimos dias para paralisarmos as votações, eu acho, sinceramente, que não tem pé e não tem cabeça. Eu acho, sim, que nós precisamos resgatar o equilíbrio das contas públicas do nosso país, porque equilíbrio de conta é uma necessidade para a organização familiar. Eu pergunto à V. Exª e a todos que me acompanham e que me ouvem, será que essas pessoas que trataram de maneira tão perdulária o recurso público nos últimos anos, eles tratam assim os seus recursos? Senador, em 2015 nós pagamos mais de 500 bilhões de reais de juros. Por que pagamos tantos juros? Porque desequilibramos as contas públicas. Porque endividamos esse país para além daquilo que devíamos e que podíamos. Em 2004, em 2005, já tínhamos evidências dessa escalada explosiva, dessa trajetória explosiva do setor público brasileiro. E sejamos aqui muito sinceros, setor público não gera riqueza. Quem gera riqueza é o trabalhador, é o empreendedor. O que o setor público devia fazer é administrar com rigor esses recursos que são produtos do povo brasileiro. Mas não. Lá em 2005, já foi colocado de pé, no centro do debate, a necessidade de contermos um pouco as chamadas despesas primárias do nosso país. Porque há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, o setor público pesava o correspondente a 10% do PIB. E hoje custa 20%. E se não fizermos nada, essa trajetória continuará em ritmo de expansão. Se não fizermos nada para conter a dívida pública, nos próximos anos, a dívida pública vai chegar a casa do 90%, 95%? E aí não sobra dinheiro para a sociedade brasileira? Porque a manutenção do Estado brasileiro consumirá todos os recursos que são arrecadados. E quando nós vemos o endividamento estratosférico a que chegou o nosso país, podíamos imaginar assim, o país se endividou, mas o país resolveu um conjunto das suas mazelas históricas. Não. Nos últimos 10 anos, nós praticamente duplicamos o investimento em educação. E agora o PISA revela que nós estamos exatamente onde estávamos há 10 anos atrás. Nós mergulhamos o nosso país no maior endividamento da sua história, mas não mergulhamos o país nesse endividamento porque melhoramos a infraestrutura do nosso país, porque resolvemos um conjunto de gargalos que subtrai competitividade da economia nacional. Não. Nós ampliamos as despesas em torno da manutenção do Estado brasileiro. E não resolvemos diversos e diversos problemas que continuam presentes na vida nacional, da família nacional. Portanto, eu acho que as coisas precisam ser tratadas no seu canal específico. Os assuntos de polícia e de justiça e daqueles que têm contas a prestar com a polícia e com a justiça, que prestem contas com a justiça e a polícia. Agora, esta Casa precisa continuar votando, enfrentando, debatendo e deliberando sobre coisas que são absolutamente inadiáveis. Votar a PEC do teto, da moralização do gasto público, é uma questão absolutamente necessária. Fazer ajustes na Previdência é absolutamente necessário, até porque, se já tivéssemos feito, lá atrás, talvez não fosse necessário, senador Paulo Paim, propostas duras como essas que estão sendo apresentadas à população brasileira. Claro que são propostas duras. Agora, duro, sabe o que é? Duro é o trabalhador ter direito a receber a sua aposentadoria e chegar no banco, ter o direito, mas não ter o dinheiro para receber, como nós estamos vendo acontecer no estado do Rio de Janeiro. Senador Ferraz. Como nós estamos vendo acontecer, eu vou ouvir Vossa Excelência. Obrigada. Como nós estamos vendo acontecer em outros estados da Federação, como o estado do Rio Grande do Sul, como o estado de Minas Gerais, que acabam de decretar calamidade pública. Ora, o direito, ele tem que vir acompanhado do financeiro. Nós não podemos continuar sendo um país de direitos e de poucos deveres, de que vale o direito, se esse direito não tiver o dinheiro para lhe compensar, e é o que está acontecendo no estado do Rio de Janeiro, cujo déficit previdenciário, segundo dados estatísticos oficiais, chega esse ano a casa de 15 bilhões de reais. Então, o aposentado que deu a sua vida, ele vai no banco receber o seu dinheiro, pelos seus proventos, ele tem o direito, mas não tem o dinheiro. Daí que vem a necessidade de nós equilibrarmos as contas públicas para que o estado brasileiro possa continuar honrando os deveres que tem e, sobretudo, os deveres que tem com os aposentados. Mas ouço a senadora Vanessa Grézio Otinho. Muito obrigada, senador Ferraz. Senador, eu acho que todos nós que ocupamos a tribuna no dia de hoje tratamos e trataremos do mesmo assunto. Afinal de contas, o Brasil foi, desde a semana passada, está vivendo um momento de uma intensa instabilidade. Primeiro foi o que aconteceu semana passada, que fez com que as sessões fossem suspensas por dois dias, canceladas por dois dias, e agora essas denúncias, delações, que não querem entrar no mérito. Mas o fato é que vivemos um turbilhão. Um turbilhão e um momento, talvez, da mais extrema instabilidade e crise. Então, V. Exª aqui está defendendo a seguinte tese. Vamos continuar. Não podemos parar o Congresso, parar o Brasil. Por conta disso, vamos mostrar que as instituições estão funcionando. Senador Ferraz, as instituições não estão funcionando. Para que chegássemos amanhã, com a possibilidade de votar a PEC 55, o que aconteceu na última quinta-feira? V. Exª estava aqui e acompanhou. A senadora Gleisi pediu inscrição para a primeira sessão de debates. A ela sequer foi dada a palavra. Foram, em sete horas, realizadas três sessões, senador. Três sessões. E aqui, ouvimos ainda que era para recuperar o tempo perdido. Três sessões, a revelia do que diz o Regimento Interno da Casa. Então, V. Exª fala que, como se o conteúdo dessa PEC 55 fosse a única saída para o Brasil. Não é verdade. Olha o que diz as Nações Unidas. O orçamento para o ano que vem, e todos sabem que ele já está sendo construído baseado no conteúdo da PEC 55, o único item, senador Ferraz, que tem reajuste, o único item que teve mais de 68% de reajuste, o que é? Qual é? Encargos da dívida. Eu agradeço. Pagamento de juros, que passa de R$ 519 bilhões para R$ 870 bilhões, enquanto com saúde e educação juntos não se gasta mais do que R$ 200 bilhões. Então, senador Ferraz, não pode, porque esse Congresso só continua funcionando se a direção passar por cima da nossa lei, que é o Regimento. Então, as coisas não estão normais e não podem continuar como se nada estivesse acontecendo. O Brasil está afundando. O presidente Temer não tem mais condições de continuar governando o país, senador. Eu agradeço a V. Exª a participação em meu discurso. Mas eu divijo radicalmente de V. Exª, porque a V. Exª me perdoe e está apostando no quanto pior, melhor. E eu vou dizer por quê. Eu vou dizer por quê. Primeiro, que nós estamos vivendo uma quadra dificílima da vida nacional, estamos. Mas isso não começou agora. Isso começou com o governo que V. Exª defendeu por anos a fio nessa casa. Foi o governo que V. Exª defendeu por anos a fio que mergulhou o nosso país numa crise moral, ética, política e social sem precedentes. Foi o governo que V. Exª defendeu ao longo desses anos todos que produziu o maior desemprego de toda a história. Eu ouvi, V. Exª, eu ouvi, V. Exª, gostei muito da parte que V. Exª me deu, mesmo divergindo. Mas, V. Exª, você precisa admitir que há na tribuna um orador e que eu posso e devo fazer a contraparte daquilo que V. Exª falou. Porque foi o governo que V. Exª defendeu por anos a fio que produziu não apenas 12 milhões de desempregados, como mais 11 milhões de subempregados e brasileiros que sequer têm esperança de ir ao mercado de trabalho. Portanto, essa crise não nasceu hoje. Essa crise vem se arrastando desde o período em que a Presidente que V. Exª elegeu mentiu escancaradamente aos brasileiros para se reeleger, prometendo o céu e entregando o inferno. Ora, tenha paciência. Por óbvio, nós precisamos separar a luta política daquilo que é do interesse nacional. E é do interesse nacional, sim, equilibrar as contas públicas para que nós possamos pagar menos juros, para que nós possamos ampliar a capacidade de investimento. Porque governo algum desorganizou a economia brasileira, como desorganizou o governo que V. Exª defendeu nessa Casa por anos a fio. Um governo interversionista, um governo que fez com a Petrobras aquilo que nenhum de nós poderia imaginar que fizesse, a mesma empresa que está sendo recuperada pelo engenheiro Pedro Parente. Portanto, essa crise não é de hoje. Essa crise tem nome, endereço, DNA e V. Exª sabe disso. Agora, a luta política, ela não pode superar a racionalidade. Evidente que quem tem contas a prestar com a Justiça e com a Polícia, que preste. Não é o meu caso. Evidente também que nós precisamos continuar levando essas mudanças e essas reformas adiante. Mas, com certeza, o plenário do Senado não se acovardará diante dos seus desafios e dos seus compromissos. Agora, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Por isso, eu acho, sim, que nós precisamos concluir a votação da PEC, do TEC, da moralização do gasto público. Eu estou certo disso. Vamos debater, mas eu estou certo que esse equilíbrio é absolutamente necessário ao povo brasileiro e ao Estado Nacional. Por isso mesmo, Sr. Presidente, eu encerro aqui agradecendo a V. Exª toda a deferência e delicadeza pelo tempo e anunciando, Sr. Presidente, que com face nas denúncias que foram apresentadas, que levaram à extinção de um dos maiores e melhores instrumentos de desenvolvimento do meu Estado, sendo alvo dessa organização criminosa, o que nós temos revelado é que a consultora da Breche, senadores dessa Casa e a equipe econômica do governo Guido Manta se entenderam, e diz o delator, que pagou R$ 4 milhões a senadores para que essa matéria fosse aprovada aqui no Senado. Portanto, nós vamos protocolar um projeto de resolução propondo, senador Álvaro Dias, a anulação desta medida e, por óbvio, a suspensão dos efeitos desse projeto de resolução que levou ao fim e à extinção do FUNDAP, que causou enormes prejuízos ao Estado do Espírito Santo e aos municípios do meu Estado. Mas não apenas isso, nós vamos ingressar na Justiça, para que a Justiça possa aprofundar as investigações e, aprofundando as investigações, ela possa decretar nulo um ato como esse, que foi votado por esse plenário, muitos aqui inocentes, como eu, que votaram nessa matéria, que teve esse vício de origem, que produziu deformações no produto do resultado.